Fala galera, meu nome é Lucas Silva, bem-vindo ao canal Minericano Eu fui no Walmart pra mostrar pra vocês alguns produtos que estão à venda Pra galera enfeitar o Halloween aqui nos Estados Unidos Então se você tá interessado nesse conteúdo, fica comigo até o final Que esse vídeo vai ser bem legal, vem comigo! Olha que legal, o pessoal vende umas abóboras de Halloween, olha só Pra decoração, custa R$ 3,18 E aí vem com umas abóboras bem legais, olha que legal Todas as abóboras aqui dos Estados Unidos Então tem bastante coisa aqui, a gente começa com essas forminhas de silicone Olha que legal, pra fazer petit gâteau Elas estão saindo a R$ 11,97 Olha que legal, toda de silicone Dá pra você fazer 9 petit gâteau de uma vez, olha que legal Super bacana Espantalhozinho, olha R$ 0,98 Olha que legal, tem essas guirlandas que já entra aí o outono, né? R$ 19,00 Olha que tanto de coisa legal que tem aqui Espantalho maior, olha só Eu acho bem barato, porque se fosse no Brasil Um desse aqui, por R$ 2,00 É muito barato, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham Achei bem barato Olha que legal, as bonequinhas de pano R$ 2,98 também Tem umas coisas que eu acho assim Tipo, isso aqui eu acho que é pra Decoração de... Decoração de... Sei lá, isso é uma cruz Isso é uma cruz, sei lá Ah, é verdade, é de jardim Pode ser de jardim, mas uma cruz Ah, medo Olha as guirlandas, R$ 19,00 Tem essa aqui de R$ 19,00 Olha, esses enfeitezinhos aqui, ó De R$ 2,98 Nossa, isso aqui tudo R$ 2,98? Bem barato, né? Olha que linda essa sacola R$ 19,97 O pessoal adora Halloween aqui, gente É incrível Olha, se quiser levar uma abóbora de plástico Pra colocar na sua mesa R$ 12,98 É melhor colocar uma de verdade Que custa R$ 5,00 aqui Aqui estão todos os doces Um saco desse de chocolate por R$ 4,88 Eu acho caro esses chocolates aqui Na verdade Mas tá na época Olha o tanto de chocolate, galera Isso aqui é tudo De Halloween Porque eles fazem esses pacotes aqui Justamente pra pessoa comprar E dar individual pras crianças Quando eles forem pedir lá na porta No dia do Halloween Olha o tanto Olha, tem uns pacotes maiores Olha R$ 14,74 Vem com 210 mini chocolates Pro pessoal distribuir no Halloween Muito legal Olha que legal essa decoração Projeta na sua parede Olha que legal R$ 14,97 Super legal Olha, tem o O monstrinho lá do Caça Fantasmas R$ 28,88 Tem luzes de Halloween Por R$ 7,94 Olha que legal Isso aqui é uma abóbora inflável Olha o tanto de luz legal que tem aqui Na verdade Isso aqui tá R$ 12,44 Eu falei R$ 7,94 Porque tá no lugar errado Olha Happy Halloween Por R$ 6,97 Ah, essa aqui é aquela luz Que imita fogo É super legal R$ 7,97 Olha, você acende Coloca na mesa, né Já tem uma até quebrada aqui R$ 1,84 R$ 1,84 Olha que baratinho Acho que vou ter que comprar umas coisas Pra nossa festa Olha as abóboras Que legal Uh Gose ela Já tá bem vazio Olha só Pessoal Compra muito Coisa de Halloween Olha a abóbora Que legal essa abóbora Tem uma luz aqui Olha Muito show Isso aqui, ó Olha que legal Pedaço dos dedos Olha o osso Olha as órbitas E a orelha, gente Que tétrico R$ 5,98 Body parts Sangue de mentirinha Sangue de mentirinha Olha os baldinhos Para as crianças pegarem os doces R$ 2,96 Não, na verdade Não, na verdade Esses baldes Estão R$ 0,98 Isso aqui Que é R$ 2,96 Que é Um walking gel Com um mini Yoda O balde é R$ 0,98 Olha que legal Tanto de maquiagem Gente Que tem, olha Com prótese Olha Para você fazer de bruxa Zumbi Olha que legal Olha isso, gente Que legal Para fazer Como se tivesse sido arranhado Olha só R$ 3,98 o kit Vampiro Zumbi Pirata A gente tem uma princesa louca Aqui Olha isso Que legal Aceita bem Aquele filme Lá do Olha que legal As maquiagens Gente Tudo preço acessível Todo mundo Pode comprar Isso aqui É muito legal A gente tem A pessoa Experimentando Pode fazer O Jason Uma versão barata De R$ 0,98 Olha que legal A máscara do Marshmallow Olha que legal Ilumina Tem um Neonzinho R$ 19 Dólares Olha R$ 5 Dólares Essa daqui R$ 5,94 Olha o tanto Coisa aqui Embaixo Acho que não está Bom não Essa máscara Está com defeito Aqui Nossa que horror Foi estranho Para fazer cook Quisesse Ah é tipo Uma forma É uma forma Mesmo De 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 bolo Tipo Forma de bolo Para fazer cook Aí aqui Já tem tudo As coisas Já preparadas Para fazer o bolo Olha Olha aqui Fica as fantasias Para as crianças Olha Veste de Superman Olha Tem até Um músculo Já 15 Dólares Tem a Moana Por 15 Dólares Olha Que legal Esse daqui Está 19 De robô De abelhinha Olha Que legal O Estexo Baby Shark Dezessete Dólares Olha Que legal Dezessete Dezessete Essa daqui Está 15 Do Scooby Doo Minecraft Olha Só R$24,97 Patrulha Canina R$17,97 Olha Que legal Aqui Já tem Para criança Mais crescidinha Olha Ninja Palhaço Máscara Do Pânico Por R$20 R$20 Praticamente Olha R$4,98 Esse Rob Vermelho Olha Que legal Essa De Viúva Negra R$19,97 As meninas Vão adorar Né Olha Pacote De bala Mastigáveis Por R$9,94 Isso aqui Vem com 185 Balas Não só Bala Mas tem Um monte De coisa Aqui Olha E aqui Aqui tem As abóboras De plástico Por R$9,97 Para quem Não quer Colocar As de Verdade Olha só O pessoal Que ama Halloween Essa é a Verdade Olha só Tanto de Doce E embaixo As fantasias Olha só Muito Muito Chocolate Muito Chocolate Todo lado Aqui tem Chocolate Olha Pijama Infantil De Halloween Que brilha No escuro Olha que legal Por R$12,92 O pijama Esse Candy Corn É um Dos Doces Mais Famosos Do Halloween E é Legal Porque Ele só Aparece Em Outubro Depois Ele desaparece É só Para o Halloween Mesmo Então Assim É Eu Particularmente Não sou Muito Fã Não Que é Bem Injuativo Mas É Legal Mostrar Para Vocês Custa R$2,98 Esse pacote Aqui De Candy Corn Além Dos Enfeites Galera Eles Têm Já Todo Um Os Cupcakes De Halloween Os Cookies Tá Vendo Tudo Nas Cores De Halloween Já Olha só Os Cupcakes Aqui Você Compra Esse Pacotinho Que Vem Com Uma Duz De Mini Cupcakes Por R$2,97 E Já É Tudo De Halloween Olha Que Interessante Isso Você Compra Já Os Cookies Ele Já Vem Na Forma Da Abóbora E Já Vem Com Os Kits De Pintura Já Olha Só Para Você Enfeitar Os Cookies Com As Crianças Em Casa E Esse Daqui Ele Tá Saindo Deixa Eu Ver Se Tem O Preço R$7,94 R$8,98 Cada Pacote Desses De Cookies Olha Que Legal Já Vem Os Fantasminhas Aqui Esse Tá Saindo R$6,92 R$6,92 Uma Duz De Cupcakes Mas Esses Aqui São Maiores E Esse Daqui R$6,92 Todos Do Decor Ardinho Pessoal Muito Obrigado Por Ter Ficado Até O Final Espero Que Vocês Tenham Gostado Das Novidades Do Halloween Aqui No Walmart Clique No Botão Descrição Se Você Ainda Não É Inscrito Clique No Botão Joinha Se Tchau Tchau